Galera, a alegria do pesque solte é o que dá alegria a gente. Olha que lindeza que eu peguei, acabei de pegar. Mais um tucunão gordo, 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 gordo. Olha a qualidade desse peixe. Esquinha amarela, nem troquei ainda. E vai para vocês do canal e para o pessoal aí do grupo Ciclas, os maiores ciclas do mundo. Estou participando aí do torneio também, certo? Ainda não atingi minha meta, que é um tucunaré acima de 45 centímetros. E para vocês aí a soltura, galera. Que lindão. Vai para a vida. Mais um tucunão aí que brigou muito. Vou embora. Valeu, galera.